Pronto, está maravilhoso. Pronto, está tudo, as câmaras estão todas a funcionar, o som está extraordinário. Então vamos, vamos começar. Pá, olá Daniel. Olá, Daniel. Pá, eu vou começar por uma coisa engraçada, que é a primeira vez que eu te vi, eu estava vestido de João Travolta e tu estavas vestido de Moisés. E não me reconheceste, por certeza, porque estava totalmente irreconhecível. Pá, eu queria perceber, eu queria que tu dissesses, pelo menos assim, um mandamento. Pá, é um mandamento teu, não é? O mandamento teu, não é o duro. Exatamente, uma coisa que tu tenhas para o mundo. Há uma que eu tenho, para mim, acho que serve para toda a gente. Nós não sabemos muito bem porque é que andamos cá. E podemos, portanto, podemos tentar forçar-nos a dar uma razão para estarmos cá. E talvez seja uma de chegar ao fim e perceber se isto ficou um bocadinho pior ou um bocadinho melhor, por mais minúsculo que seja, do que quando nós cá chegámos, por nossa causa. E isto não tem que ser o mundo inteiro, pode ser só as pessoas que estão à nossa volta. Que eu acho que é a única coisa que realmente conta é se isto ficou um bocadinho melhor do que quando estávamos. O que me leva a dizer uma coisa que é sempre muito chocante para as pessoas, que a felicidade é uma coisa muito sobrevalorizada. Que o mais importante não é. Sobrevalorizada. Sobrevalorizada. Sobre? Sobrevalorizada. A nossa felicidade é uma coisa muito sobrevalorizada. Achas que o homem é muito egoísta? Não, acho que o nosso principal fito na nossa existência não é ser feliz. É isto ser um bocadinho melhor do que a gente acha. É deixar isto melhor para os outros. E os outros deixarem melhor para os outros, e os outros deixarem melhor para... É a única coisa que dá sentido à vida. A felicidade não dá sentido nenhum à vida. Qual é que é, para depois entrar na próxima pergunta, eu preciso de saber, pá, tu és do Bloco de Esquerda, tu a essa altura saíste do Bloco de Esquerda, qual é a tua posição em relação aos partidos? Tu tens alguma, tens proximidade, és filiado, defendes a ideia, pá, és ideólogo para os partidos? Ah, não, não, não. Pá, os partidos são ideólogos para ti, pá. Eu vejo os partidos... Como é que isso funciona? A minha relação, os partidos são instrumentais. Portanto, eles precisam os próprios das suas identidades e de criar relações de lealdade e racional, mas na realidade elas são instrumentais. Eu, quando era dirigente do Bloco de Esquerda, disse uma vez numa entrevista que se o Bloco de Esquerda acabasse não havia nenhum problema, desde que outra estrutura existisse, que representasse... Que representasse as suas ideias. Que cumprisse a função política. E neste momento há algum partido que represente as suas ideias? Não, é assim, eu sinto do Bloco de Esquerda em 2013, portanto já lá vão sete anos. Bem, o Bloco de Esquerda teve também, eles são instrumentais, mas teve uma importância emocional. Eu sou fundador do Bloco, portanto estive desde o início, antes, desde antes do início, não é? Portanto, na construção e na preparação da construção do próprio partido e, portanto, tenho evidentemente uma relação emocional, assim como tenho uma relação emocional com o PCP, fui militante da Juventude Comunista, mas nem sequer é só isso, fui militante da Juventude Comunista muito, muito, muito novo e venho de uma família com forte tradição comunista e, portanto, tenho também uma relação... Portanto, nós estabelecemos relações emocionais com os partidos, mas eles, como todas as estruturas coletivas, mas eles são instrumentais. Portanto, eu neste momento não tenho nenhuma filiação partidária, não tenho senão de ter, não está nos meus projetos de ter, e tenho uma relação de proximidade com... Eu sou um social-democrata radical, pronto, se quisermos resumir... O que é que é a parte radical? Não, porque sou um social-democrata tradicional, portanto, ou seja, quando utilizo a expressão social-democrata radical, é porque não se quer só dizer que sou mesmo social-democrata, não é... nem sequer estou a falar de PSD, não tem nada a ver com a social-democracia, mas não me filio nem me aproximo da social-democracia, da terceira via, da social-democracia que desistiu, por exemplo, de algumas ideias. Hoje, para a maior parte das pessoas, em partidos socialistas e sociais-democratas, defender uma economia mista é uma heresia, é uma coisa absolutamente normal para um social-democrata tradicional defender uma economia mista. E, portanto, desse ponto de vista, estou num espaço que, se tu quiseres, quando já estava, mesmo quando estava no Bloco, estou num espaço vagamente entre... se quisermos situar do ponto de vista partidário, depois depois depende dos temas, mas estou num espaço entre o Bloco e o Partido de Esquerda e o Partido Socialista. Tanto que me sinto representado por aulas mais sociais-democratas, o Bloco, como me sinto representado por aulas mais à esquerda do Partido Socialista. E depois sou da esquerda clássica, no sentido em que defendo todas as causas de emancipação e de direitos, mas continua a se considerar que a questão de classe é uma questão central no confronto político. E, pronto, dentro disto... Vamos falar sobre essa questão, que é, pá, tu situaste politicamente agora, e pá, eu vou falar do Bloco, mas, pá, quando falo aqui do Bloco é esta zona política onde tu estás, pá, tu não achas que este assunto, esta guerra que foi feita agora por causa do problema dos negros, que é posta pelo Bloco de uma maneira demasiadamente simbólica e que não vejo medidas realmente para resolver o problema. A questão é... Pá, é sempre a coisa do símbolo, pá, e depois aí é quase perigoso, porque eu digo assim, pá, o discurso, pá, é evidente que eu simpatizo muito mais com o discurso do Bloco do que com o discurso do Trump, mas há alturas tu dizes assim, isto é certo... O Bloco até, deixa-me dizer, até acho que nesse caso mais facilmente deverias falar do... já não é o livro, mas as vacinas do que o Bloco. Pronto, tudo bem. Porque o Bloco até tem gerido essa agenda com... Dizem até os ativistas com excesso de cautela, que são muito críticos, em relação a uma suposta moderação do Bloco. Mas percebes o que é que eu estou a falar, não é? Se, pá, fala-se, 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 é as estátuas... Por exemplo, eu, por mim, pá, daí estava fora a estátua do padre António Vieira, porque aquilo acho que é uma vergonha em termos do que, pá... É termos imóvel. Em termos, pá, simbólicos... Não por causa do padre António Vieira, mas... Em termos artísticos, pá, e foi feito há três anos. Pá, não foi feito há cinquenta. Eu, por mim, pá, mas esta a minha opinião não interessa para nada, mas eu, por mim, se calhar não vazia mais tarde com isso. Pronto, acho que estava ou acabou, pá, já estava fora a meia dúzia. Pronto, mas isto agora é uma brincadeira, mas a minha questão não é essa. A minha questão é que eu acho que está-se a discutir mais o símbolo, pá, do próprio ambiente, pá, o que é que se vai fazer, então, em relação aos negros? Mas é que a questão é que tu estás a pôr os negros como se nós fôssemos fazer alguma coisa em relação aos negros. O que está a acontecer é outra coisa. E deixem-me desfocar um bocadinho de Portugal, porque Portugal está na onda, não é? Claro. Não há um problema específico de Portugal e depois já lá vou a Portugal. Uma das coisas que está a acontecer nas sociedades é que há novos atores que estão a ganhar espaço e não tinham, que têm voz. E isso é uma chatice. Porque nós não estávamos a ver... Mesmo nós, antirracistas, estávamos afetados a falar do antirracismo em que o... O negro não tinha voz. Em que nós falávamos em nome do negro. Exatamente. Aliás, basta pensar que o líder do SOS Racismo era um branco. Claro, claro. Não, outro dia apareceu no Twitter, era uma fotografia de uma data de... E eram todos brancos, que é um escândalo. Há um novo... Há novos atores. Ouçam só os negros. Os negros. São as mulheres. São... Os homossexuais. São os homossexuais. São... Pessoas que já existiam, já estavam por aí. Não há nada de novo. Elas já estavam por aí. Elas não tinham acesso ao espaço público. Não tinham uma agenda que tinha a ver com a sua própria dignidade. Isso cria imensa perturbação. E isso afeta todos os domínios simbólicos. E a política sem simbologia não existe. Só aqui uma parte. Porquê que tu achas... Deixa-me só... Este é importante aqui. Porquê que tu achas que os negros aparecerem, ou os homossexuais, ou as mulheres, criam tanto problema em tantas pessoas? É uma questão de poder. Sempre. É uma questão... Porque eu acho que é mais do que uma questão de poder. Acho que é uma questão de poder, mas é uma questão... Eu acho que nós somos educados de uma determinada maneira. E aprendemos a sentir quando somos novos de uma determinada maneira. Nós somos educados a usar o nosso poder. Não percebi. Os homens são educados... Não, não. Mas agora estou a falar da parte emocional. Eu sei, mas é que não se fala dessas coisas. O poder é uma coisa que está presente em todos os domínios da nossa vida. Tudo bem. Todos. Todos os homens são educados a exercer o seu poder. Exatamente. E as mulheres, em geral, são educadas a exercer outro tipo de poder. Mas não os poderes que os homens foram educados a exercer. E nós, homens progressistas de esquerda, exercemos esse poder de forma... Eu exerço, não tenho nenhum... Eu exerço o poder masculino. Não há um poder bruto, não há um poder alarve, não há um poder... Mas exerço todos os dias permanentemente na forma como estou no espaço público de uma forma diferente da mulher. Como estou nesse espaço, como me imponho nesse espaço, nós aprendemos a ser assim e isso, a minha diferença é que eu não acho que tenho que me vergastar... Ou seja, o meu papel na luta política não é andar com uma corda ao pescoço a pedir imensas desculpas por viver numa socialave, que é estruturalmente racista, estruturalmente machista, estruturalmente... Não é esse o meu papel. Normalmente homofóbico. Homofóbico, não é isso que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer é tentar mudar as razões estruturais. Mas eu já lá vou chegar. Mas é que tu não mudas as razões estruturais antes de reconhecer o problema. Ora, uma das coisas... Quando tu, por exemplo, tens... Eu dou este exemplo, parece-me um bom exemplo. Desculpa-se demorar um bocadinho mais, mas eu acho que isto é um bocadinho difícil de explicar. Os judeus, depois da Segunda Guerra, ganharam um direito que não tinham. Serem narradores da sua própria história. O que fez com que seja impensável haver no espaço público coisas que são antissemitas. É impensável. Inaceitável. E ninguém vai falar de anacronismo. Não interessa ser anacrónico porque esta tudo está cá agora. Não está cá do passado. É agora que ela está. É agora que eu me confronto com ela. O espaço público não é um museu. Não é um sítio onde o presente não existe. Protegido do presente. Confronta-se com o presente. É impensável. Porque os judeus ganharam esse direito. E nós, nós, reconhecemos esse direito. Foi tão... Foi tão terrível o crime. Mas não, mas não vieram a ser por isso. Porque foi terrível. Os ciganos fizeram parte do Holocausto e não ganharam esse direito. Aliás, não existem no Holocausto. Foram apegados. Se calhar porque eles não imigraram... Porque não imigraram para os Estados Unidos. Porque não imigraram para os Estados Unidos os ciganos. E porque não tem voz. Não, mas é por causa disso. Porque nos Estados Unidos houve uma imigração gigante de judeus para os Estados Unidos que se deu bem e que ajudou toda a diáspora a ter uma voz. Contribuiu para isso e contribuiu também para a narrativa que se construiu que os, aliás, os vencedores construíram sobre a própria Segunda Guerra onde o Holocausto para os judeus tinha um papel central e, portanto... Claro. Agora, o que é que está a acontecer? É que os negros começaram, eles próprios, a reescrever a sua história. Uma elite, com certeza. Já não é tanto uma elite, por exemplo. Eu costumo ouvir o podcast do New York Times de literatura. Pai, ia... Ah, não, não. Mas eu estou a dizer... Ou seja, não são exatamente... Que é o que eu critico em Portugal. Quando tipos como o Rio ou o Jerónimo de Souza dizem que não há racismo... Mas porquê que dizem? Epai, eu atiro... Mas porquê que dizem? Isso é uma das perguntas que eu tenho aqui. É por causa da história. Ou seja, o luso-tropicalismo que não nasceu... Ou seja, o mico do luso-tropicalismo... Achas que é tão sofisticado nisso? Ah, não, não. Eu acho que é porque eles querem... Porque a maior parte de estes são racistas e, como tal, eles estão a agradar o seu... A sofisticação... Ó, o Jerónimo não está dupiciado. Se é boé da raça, não é? Mas a questão é mais... A sofisticação não está na forma... A razão por que os portugueses dizem que não há racismo em Portugal ou que Portugal não é um país racista não é sofisticada. É porque os negros estão todos na boa, não chateiam os brancos, está tudo com isso. E porque nós aprendemos isto. Uma coisa extraordinária. Nós temos um olhar sobre os descobrimentos, sobre a história colonial. Fomos muito bons. Incrivelmente bondoso. Quando saís de Portugal e o olhar sobre o colonialismo português é exatamente o oposto. Porquê? O grande contributo que Portugal deu para a história da humanidade, e agora estou a medir o que digo, foi o tráfico global de escravos. Foi esse o grande... A maior marca que Portugal deixou foi nós inventámos o tráfico transatlântico. Nós não inventámos a escravatura, como é evidente, não é? Mas nós fomos os... Não inventámos. A expressão é... Nós... O nosso grande contributo foi transportar negros de um sítio para o outro, mudando o mundo e criando relações de subalternidade, onde nós tivemos um papel central. Como os portugueses, não é isto que aprendem, nem é isto que acham, conseguem-se convencer, uma coisa extraordinária é, contra todos os números e todos os dados, que somos um país especialmente pouco racista. E eu peço só, dessas coisas, faço sempre... Ah, faço um... pelo menos um exercício de... Ah, não está aqui nenhum negro. Um exercício... Não é tão negro. Mas não é isso, faço exercício de probabilidade. Qual é a probabilidade? O último país que descolonizou na Europa, o último país que acabou com os trabalhos esforçados de negros, um país onde uma parte razoável da população ainda viveu nas ex-colónias, não ser racista. Qual é a probabilidade disso acontecer? Que milagre tinha que haver na cabeça dos portugueses para, com todas as condições adversas que favoreceriam o racismo, não ser racistas. E isso tem a ver com... Faz parte do racismo estrutural português a negação do próprio racismo. Faz parte desse racismo estrutural. Nós consideramos... Ah, isso é o racismo. Nós somos tão racistas. Nós somos tão racistas. Nós somos extraordinários. Claro. Enquanto tu não vences este tabu, não há nenhuma política que tu possas fazer em relação aos negros. Porque se não há problema. Se os portugueses acham que não há problema, como, rai, podes ter uma política de... Tu não consegues... Mas podes fazer as coisas em paralelo. Mas como? É tanto desviar, por exemplo, a questão... Tens que mobilizar as pessoas para isso. Tenta fazer algum tipo... Eu nem tenho posição de saber este assunto. Tenta fazer, mas não tenho. Tenta fazer algum tipo de discriminação positiva em relação aos negros. Tenta. E verás qual é a reação. Então, se não há racismo em Portugal, porém, acabemos de fazer qualquer tipo de discriminação positiva. Se os negros, se tiverem mérito, lá chegam... Se os Estados Unidos só não nos chegam lá, porque não têm mérito, como as mulheres não chegavam, como se viu... Todas as pessoas foram contando... As cotas, no Parlamento, diziam que as pessoas devem lá chegar por mérito. Houve cotas. As mulheres lá chegaram. Chegaram lá sem ser pelo mérito. Digam-me lá, as mulheres deputadas são piores que os homens deputados. Não são. Então, provavelmente, não era por causa do mérito que elas não estavam lá. Portanto... Eu não posso ser mais a favor de cotas e disso tudo, mas há aqui uma questão... Eu não tenho uma posição sobre as cotas em relação à etnia, mas é por razões mais complexas. É mais complexo. E porque aí é quando eu me desvio das políticas identitárias. Mas a gente pode lá chegar... Então já vamos aí. Mas há aqui uma coisa agora que é importante também para esta discussão. E esta é a discussão do racismo, mas é uma discussão um bocadinho mais ampla. É a discussão entre a classe média e a classe média alta e as classes baixas. Eu acho que hoje em dia a esquerda e esse sítio onde tu estás, o PS, o Bloco de Esquerda, porque... Tipo, o eleitorado de esquerda era de classe baixa, não é? Mas nos últimos 30 anos mudou, não é? E hoje em dia são as pessoas universitárias, são os... Já é verdade. Hã? Os números vão dizer isso. É pá, eu estive a ver ontem os números daqui de um tipo de esquerda, do Piquiti. É pá, Não, não, mas eu estou aqui em Portugal. Em Portugal. Em Portugal, as classes mais baixas faltam mais à esquerda e as classes mais altas faltam mais à direita. Sim, mas tu... É pá, mas eu... É que tu não podes olhar... Mas é que o problema... O problema é que o Piquiti está a falar de um país onde provavelmente está a falar de um país onde a extrema-direita é popular. Está a falar de... Ele analisa variedíssimos. Tu vês os gráficos e ele analisa imensos países diferentes. Isto acontece sempre. O país onde há extrema-direita. O país onde há extrema-direita. É pá. Mas é que isso faz... Hoje em dia não sei se também em Portugal não há um caso dele. E ainda é certo. E ainda é certo. Ainda não chega para ter... Também não o acho que há um ano se calhar podias dizer isso. Agora... Não, não. Eu digo só que ainda não podes analisar porque ainda não tiveste nenhuma votação em que a extrema-direita não tivesse a votação. Mas a gente sabe as sondagens e pronto, as sondagens não são certas. Também nos indicam que a princípio não são os pobres que estão a votar no Chega. Mas isso é bom. Mas o que é que eu te quero dizer? Eu quero dizer que... Pá, eu acho que vai sempre haver uma grande dificuldade da esquerda, PS, Bloco de Esquerda, essa zona aí, a desviar recursos da classe média e da classe média alta para os pobres. Porque há uma grande parte do seu eleitorado que está aí. Pá, eu até falo da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que diz que é do PS. está-te a ver? E que tem uma agenda toda impecável. Mas dizer-lhe assim, epá, olha, agora vamos tirar aqui 5% da tua reforma que é para fazer. Mas não é isso que eu quero fazer. Então, diz-me... Não é essa agenda da esquerda. Diz-me... Não, não, eu sei que não é agenda da esquerda, mas eu acho que é muito difícil. Tu mudaste as coisas nas classes baixas se não fores buscar o dinheiro. Porque depois, a certa altura, não tem dimensão. Então, em Portugal não tem mesmo dimensão. A dimensão não é as pessoas. E depois é a questão que é o que vem a seguir, que é a revolução, que é que tinhas que fazer tudo. Em democracia tu não vais conseguir mudar isso. Não, mas houve lá. Os países que fazem, fazem. Ou seja, os países mais igualitários não foram buscar a classe média. Os países mais igualitários... Mas eu desconfio que hoje em dia os escandinavos já não são assim tão simpáticos. Pá, continuam a ser... Pá, pronto. Mas eles libertaram bastante impostos lá para cima. Ah, pois conseguem libertar porque a direita ganhou fora. Os escandinavos não fizeram o que fizeram por serem escandinavos. Fizeram porque a esquerda social-democrata conseguiu impor uma hegemonia política que está a perder. Portanto, está a perder todo o mundo, também está a perder os países escandinavos. Portanto, os países escandinavos vão fazer o mesmo caminho que os outros estão a fazer, claro. Agora, sobre a distribuição, o grande segredo do Estado Social não é um confronto entre os pobres e a classe média. É o oposto. O que distinguia a Europa... Uma das coisas que distinguia a Europa dos Estados Unidos é que nos Estados Unidos tu tens uma aliança entre a classe média e os ricos contra os pobres. Ou seja, que exclui os pobres por medidas securitárias, por ausência de apoios sociais, etc. Os pobres não. Por ausência do Serviço Nacional de Saúde. Os pobres não contam. Eu garanto o meu seguro, tenho o meu seguro de saúde, tenho a polícia para pôr os pobres na ordem. Isto é um modelo de sociedade, por exemplo, dos Estados Unidos, é um modelo de sociedade que os neoliberais defendem. É uma aliança entre os ricos e a classe média. Porquê? Porque a classe média acredita que um dia vai ser rica. Acredita que, se se esforçar muito, se tiver mérito, acredita no mito, que é o maior mito que existe, é o mito da meritocracia, que lá chegará. O que definia as sociedades de Estado Social é que há uma aliança entre os pobres e a classe média. E é por isso que os serviços públicos são universais e gratuitos, incluindo para a classe média. Primeiro, a primeira bordoada nesta aliança é começar a lógica do utilizador pagador. É a lógica de que se tu tens dinheiro pagas o SNS. Se tu tens dinheiro podes ajudar a pagar a escola pública com um discurso fácil, intuitivo. Então, se tu tens dinheiro, se tu ganhas 3 mil euros ou 4 mil euros, então não podes pagar a tua consulta no SNS. Pode. Com certeza que podes. É um problema, estás a destruir esta aliança. E a classe média em um dado momento vai dizer mas se eu já pago, para que é que eu preciso do Estado? Não preciso do Estado para nada. Fica. dê-me um seguro de saúde, dê-me um seguro de saúde, dê-me uma ADSE, por exemplo. Essa sim é a grande hipocrisia da esquerda a defender a ADSE, por exemplo. Dê-me tudo isto e deixamos o Serviço Nacional de Saúde para os pobres. Quando o Serviço Nacional de Saúde fica para os pobres, não só por razões financeiras, de grava, uma das coisas que nós sabemos é que os serviços públicos que só são usados pelos pobres pioram e não é só por falta de recursos, é porque os pobres não têm capacidade reivindicativa. O pobre não consegue exigir que o Serviço Nacional de Saúde seja de qualidade só quando lá está ou a pessoa de classe média que tem mais acesso ao poder é que garante que o Serviço Nacional de Saúde é de qualidade. Por isso, a minha posição, olhando para a Finlândia, a Finlândia as escolas privadas são irrelevantes. É como se não existissem. Porquê? Porque a escola pública é tão boa, tão boa, que não há ninguém de classe média alta que queira pôr um filho num privado. E isso garante uma coisa, que o pobre, a Finlândia e o pobre é muito relativo, mas pronto, que o pobre e a classe média andam na mesma escola. E quando andam na mesma escola acreditam que fazem parte da mesma comunidade. Quando fazem parte da mesma comunidade existe a democracia. Portanto, eu não quero tirar a classe média para dar aos pobres. Porque o raciocínio é de que os recursos estão concentrados. Pobres e classe média são esmagadoramente trabalhadores. E é a partir do princípio que os recursos estão concentrados os trabalhadores são essencialmente concentrados nos trabalhadores. Porque a riqueza está essencialmente concentrada nos trabalhadores. Mas o que é o problema que é aí que eu não concordo contigo é que eu acho que tu não consegues ir buscar... Para já não tens dimensão de ricos para ir buscar o Portugal. Agora estou a falar de Portugal. Não tens também de... Dimensão de ricos suficiente para conseguires ir buscar o dinheiro para transferires para classes desfavorecidas. Segundo, porque acho que o sistema global, e aí estou a falar do mundo inteiro, hoje em dia um rico contrata um consultor um não sei o que e não sei o que mais e paga-me muito poucos impostos. O que eu vou dizer é que amigos meus ricos vão me tentar matar, mas isto deixa-te saber que é verdade. E eu acho que tu também tens essa noção. e como é que tu fazes uma revolução? Por exemplo, isso é outra pergunta que eu tenho aqui, que é assim, tu achas que em democracia tu consegues dar os passos suficientes para chegar a qualquer coisa que não demores 30 mil? Mas partir do princípio, vamos fazer esta pergunta. Vamos por partes. sobre Portugal, Portugal é um dos países mais desiguais da Europa. É dos países que têm maiores diferenças salariais na Europa. Portanto, essa ideia de que a gente não pode ir buscar à classe média alta também é discutível. É mais à classe alta mesmo agora aqui que eu vou falar. Não, 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 mas ou seja, eu acho que a classe média alta em Portugal, pá, já é o funcionário público que ganha 3 mil euros. Pronto, sim. Alguém que ganha 5 mil euros em Portugal está nos 2%, 3% mais ricos do país. Sim, mas 5 mil euros, mas não é estúpido dizer isto. 5 mil euros em Portugal é rico, sim. Com certeza, quer dizer, estamos em Portugal, não estamos em outro sítio qualquer. Pronto, é toco a todos. Basta dizer, com 5 mil euros tu consegues ter uma empregada todos os dias em qualquer país. civilizado ter uma empregada todos os dias é ser rico. É teres alguém que faz, nada contra, eu não estou a... É teres alguém que vai à tua casa fazer aquilo que num país escandinavo é o próprio que faz. Claro. E isto, é ser rico. Claro. Pronto. É contratar-te alguém para fazer uma coisa que não é um trabalho produtivo. Pense-se só, o grau, o luxo que isto é, é contratar-te alguém que é para fazer alguma coisa que não é trabalho produtivo. Não é... Não te vai... fazer ganhar dinheiro. É teres dinheiro suficiente para pegares alguém para fazer alguma coisa que não te dá dinheiro. Podes ver, é que permite-te a ti ganhar dinheiro. Mas eu não estou a criticar que é que eu tenho empregado. Eu sei que não estás. a crítica. Agora, sobre a outra pergunta que tu tinhas feito... Eu agora tenho. Ah, tinha a ver. Já sei. Nós, não foi porque de repente os ricos começaram a conseguir contratar excelentes contabilistas que começaram a conseguir fugir aos impostos. Foi porque as leis foram feitas para eles fugirem aos impostos. Foi porque nós fazemos leis que permitem que os ricos que fazem aos impostos. Porquê? Porque a maior parte das vezes somos governados por pessoas que fazem leis para favorecer quem tem mais dinheiro. É tão simples. Como isto, não houve nenhuma dinâmica imparável que... Agora, como é que tu consegues mudar isto? Olha, vou dar um exemplo. Para tu perceberes que a coisa não é assim tão complicada. Agora, quando foi o apoio ao Covid, quando foi o Covid, houve uma discussão e um debate sobre o facto de dez países não terem permitido que empresas cedem offshores ou filiais em offshores fora da Europa, infelizmente só fora da Europa, não podiam ter apoio. Portugal decidiu que podiam ter apoio. É uma escolha. Estão a fazer escolhas pequenas de cada dia que se faz. Quer dizer, é difícil, evidentemente que é difícil. Se o mundo está globalizado, os Estados têm cada vez menos poder. Se os Estados têm cada vez menos poder, é cada vez mais difícil mudar a realidade. Também sei exatamente o que é o resultado se não fizermos. Isso é que eu estou a acabar na conversa da revolução. Não sabes como é que vai acabar. Pois é isso. Com a extrema-direita eu não puder. Se não fizermos nada, é assim que vai acabar. E o que é que tu... Agora isto não está falando na minha... Deixa-me só explicar o que é que a extrema-direita vai dizer com isto. Deixa-me só explicar o que é que eu quero dizer com isto. Se a esquerda não tem, se a única coisa que a esquerda tem para dizer é que não há nada a fazer, o povo, inteligentemente, percebe que não há com nenhum sentido em votar na esquerda. Se não há nada a fazer, se eles acham que não há nada a fazer, não faz sentido nenhum. Se há alguém que lhes promete voltar a dar o poder às nações, mesmo que minta, dar o poder à nação, mesmo que minta, é normal que haem os votos. A questão é, se nós achamos que não há nada a fazer, não estamos a fazer nada na política. Em 1938, alguém acreditava que oito anos depois, países tão importantes como o Reino Unido, estariam a construir um Estado Social moderno, com Serviço Nacional de Saúde gratuito, com casas, habitações, alguém a querer, oito anos depois. Então tu aches que tem que vir a extrema direita para depois conseguir dar um salto? Não, 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 acho só uma coisa, acho que acreditar que a história não vai mudar não diz nada sobre a história, só diz sobre o nosso estado de frustração e a nossa incapacidade de pensar o futuro. Eu sou a favor da desglobalização. Isto não quer dizer nós acharmos de ter contato tanto... Isto não é uma posição xenófoba, é exatamente o contrário. Nós temos que começar a desglobalizar a economia. Uma razão. A minha tese é esta. Tudo o que tem uma dimensão superior ao homem, que não é gerível pelo homem, se autodestrói. O sistema financeiro é ingerível, impossível de regular, como está, como existe, totalmente impossível de regular. Ele está, como nós, aliás, percebemos, por crises cada vez mais cíclicas a autodestruir-se. Está a autodestruir-se. Nós olhamos para o mundo, por exemplo, das redes sociais, que ganharam uma dimensão em duas, três, quatro empresas, totalmente impossível de gerir aquele fluxo de informação, as regras, a lei, o Estado de Direito, a ideia de... Autodestrói-se. O ser humano não consegue viver com coisas que ele próprio não consegue controlar, a não ser que sejam coisas da natureza, que não sejam coisas humanas e mesmo assim vive mal, como nós sabemos, mas aí não pode fazer nada. E, portanto, eu acho que uma das coisas que temos de voltar a fazer, por exemplo, na economia, quando eu falo de autossuficiência, que não é autossuficiência absoluta, com distância, que não seremos totalmente autossuficientes, mas é... E essa, aliás, a pressão ambiental vai ser para aí para sermos cada vez, por exemplo, mais autossuficientes do ponto de vista alimentar. É para aí que vai. Para, se calhar, vamos ter que viajar menos. E diz, isto é uma posição reacionária? Isto não é uma posição reacionária. se a ideia de progresso corresponde à autodestruição da humanidade, podemos chamar de reacionária à vontade, mas a autodestruição da humanidade nunca pode ser um projeto político, não é? E, portanto, o que tu dizes é verdade, não há soluções dentro deste, dentro do sistema onde quem tem dinheiro pode decidir não cumprir a lei, porque não funciona no Estado Nacional e no Estado Global não existe lei, nem capacidade de coação, nem coisa nenhuma, tens de chegar ao ponto de si, entende-se, o que é que a gente conclui daí? Que aceitamos viver num sistema onde há uma casta? Não, eu estou a perguntar o que é que tens de fazer. E, portanto, tens coisas a vários níveis. Tens uma coisa que é a gestão política cotidiana em que vives com essa realidade e sabes que tens essa realidade e tentas ingerir nessa realidade e, sim, tens de ter um projeto, tens de ter um discurso, tens de ter um projeto radical. Por exemplo, eu sou hoje mais a favor do que fui no passado, a favor de empresas públicas nacionais. Muito mais. Porque é um dos poucos instrumentos que tu consegues ter, que os Estados nacionais conseguem ter. Porque não conseguem garantir que os ricos não fogem ao fisco, não conseguem fazer imensas coisas. Há uma coisa que conseguem. Se tiver uma empresa nacional, ela consegue ter algum papel na própria economia decidida pelos Estados nacionais. Se organismos do Estado de alguma maneira estão reféns, isto é verdade, tu sabes que é verdade, reféns, pá, das pessoas que estão no poder. Os meus pais foram os dois funcionários públicos, eu sei como é que as coisas funcionam. Havia um estar reféns de quem? Só as pessoas que foram eleitas. Mas pelas más razões. Está bem, isto é outra coisa. Como tu sabes, não vamos dizer que isto é tudo poesia e aqui nos... Eu estava a responder do ponto de vista mais estrutural. Estava a responder do ponto de vista mais estrutural. O Estado português funciona mal? Funciona. As empresas portuguesas funcionam mal? Funciona. As empresas privadas portuguesas também funcionam mal. Eu tenho uma vantagem sobre imensa gente. É que eu nunca trabalhei no público, trabalhei sempre no privado. E como trabalhei sempre no privado, sei que quase tudo que se diz sobre o privado em Portugal é treta. Traicionam mal, contratam amigos, avaliam mal os trabalhadores, promovem o tipo que chateia menos e que... Não tenho dúvidas disso. É condição humana. O Estado, todas as estruturas maiores funcionam pior. Claro. É da natureza... Mas se eu for vender um quadro à EDP ou à Câmara e a EDP é mais rápido. Isso é seguro porque a EDP quando mais não seja, é que a EDP começa logo com uma coisa. A EDP, se tu venderes um quadro, a EDP não tem que ter nenhum procedimento a não ser comprar-te o quadro. Claro. Uma Câmara tem. Tens logo de descontar aí. Depois, sim, as estruturas públicas funcionam. São mais pesadas, têm mais regras, têm maior... Não sei quantas limitações eu reconheço. Eu, por exemplo, acho que há coisas que tu tens que... Há um combate que a esquerda não pode desistir porque se tornou sindical e eu sou contra a esquerda sindical, não sou contra os sindicatos, sou totalmente a favor dos sindicatos. Acho que os partidos não são sindicatos. É coisa de estar instrumentalizado. Não, não, eu acho que é. Os sindicatos devem cumprir o seu papel, os partidos não são sindicatos. Mas é o contrário também. Tu tens sindicatos a fazer política partidária, os sindicatos fazem política, quer dizer, é claro, não é política partidária e tens partidos a fazer política sindical. E, portanto, eu acho que há um problema na esquerda, por exemplo, o Bloco de Esquerda e o PCP que substituíram o discurso sobre o Estado por um discurso sobre os funcionários públicos. E não é a mesma coisa. Ah, pronto. Mas isso é outro debate. Mas isso não é a razão porque tu demoras seis meses a recitar. Não, não, não. Isso é outra coisa. Agora, eu acho que é legítimo a luta dos professores em imensas coisas e muitas vezes a esquerda tem que ter um discurso que não é coincidente com a luta dos professores porque a principal preocupação da esquerda é defender a escola pública. É defender a escola pública. Quando isso é bom para os professores e quando isso não é muito bom para os professores. E nem tudo o que é, nem tudo o que os professores querem é obrigatoriamente bom para a escola pública. Não é nem sempre coincido. Não, não. É sempre coincido. Igual para os médicos, igual em relação ao Serviço Nacional de Saúde, etc. E isso eu também acho. E eu acho que há falto ao discurso da esquerda sobre a qualidade do Estado, sobre a eficácia do Estado, sobre... Da esquerda eu estou até a falar da esquerda mais... É pá, porque a coisa... Agora, o que eu não aceito é a construção... Por isso é que eu estava a reagir. Eu não aceito a construção de alguns mitos em Portugal. Um, é que as empresas privadas... O cartoon da New Yorker é exatamente a cerca disto. É tudo igual. As empresas... Pá, o que é que a gente viu quando destapaste a tampa do BES, o que é que tu viste? Aquilo não era uma empresa privada. Como é que funcionava? Claro que a todos interessa dizer ah, corrupção com os políticos. Mas como é que aquilo funcionava lá dentro? E tu não achas que a esquerda é altamente... Pá, responsável pela criação dos BES e da Estado? Acho que o poder é responsável. O poder... Mas é igual... Mas aí vai da esquerda à direita. O BES e a Estado são Sintos... Pá, eu acho que Portugal é um país muito pouco liberal na maneira como aborda a economia. É bastante liberal. Achas bastante liberal. Portanto, tem um... É pá, tu tens, por exemplo, nas telecomunicações tens três operadores. Sabe a condição? Deixas... Pá, eu acho... Como é que tu querias ter mais operadores? Eu acho que o que acaba por acontecer... Para já, há muita porta giratória. A gente sabe que existe, não é? Muita porta giratória entre a economia e a política. E parece que a coisa está sempre muito refém uns dos outros. A política refém da economia e pá, é sempre das grandes empresas. Mas partiu do princípio assim. Para já. Portugal não tem dimensão. Eu quando disse que Portugal é um país bastante liberal. Portugal tem um mercado de trabalho de salvagem. Salvagem. Que as pessoas acham que é muito rígido. Não é nada muito rígido. O nosso mercado de trabalho é totalmente selvagem. Qualquer pessoa que vai viver para a maior parte dos países do Norte da Europa percebe percebe como o nosso mercado de trabalho é salvagem. Como é possível em Portugal passar uma vida inteira sem ter um contrato. E sem ser propriamente um empreendedor. Agora, quando passamos às empresas a coisa é mais... É relativamente simples de perceber. Há um país pequeno com uma economia pequena. A privatização quando uma pessoa diz que é pouco liberal mas há energia. mas como é que... Uma das razões para mim a energia tem que ser do Estado. Tu não tens qualquer possibilidade de ter competição. A energia em Portugal nos Estados Unidos a energia não é um mercado não é um monopólio natural. Em Portugal é um monopólio natural como é evidente. É. E será um monopólio. E quando as pessoas dizem ah, não o que é importante é precisar-se mas tem que ter bons reguladores. Onde é que tu vais buscar os reguladores por exemplo? Na energia. Onde é que tu vais para... Quem é que percebe a energia? A questão da ANDP. Mas eu acho que tu devias ter menos reguladores da sociedade em geral. Mas é que só tens uma empresa? Sim, sim mas eu agora não estou falando de energia particular. Mas não vais ter duas ou três. Não vais ter duas ou três. As telecomunicações é provavelmente dos poucos exemplos do que tu podes pegar. Mas é dos poucos exemplos. Mas tu não tens poucos players nas telecomunicações. Tens três grandes. Então vai dar para a maior parte dos países europeus é o que tu tens. tens três grandes. É tudo. Ou dois grandes ou quatro grandes. Aliás o Marcos explicou Mas eu também agora faço a conversa ao contrário que é assim eu também não estou a dar como referência eu estou a lutar por uma coisa não tenho que dar uma referência estrangeira eu nunca falei mas tu não tens como lutar por uma razão há setores e muitos que tendem para a concentração Marcos explicou isso aliás que tendem para a concentração que porquê? Porque vão agarrando os nós e ficando os nós que controlam todo o sistema e portanto tu não és tu que decides o liberalismo absoluto sem regulação não leva à diversificação o sistema global em relação vamos lá por exemplo as grandes Facebook Google não há nada que as limite nada funciona no mercado global liberalismo total nada as limita que é o maior processo de concentração mundial de abuso de poder de falta de concorrência do que esse porquê? porque a partir do momento que tu controlas os nós o Facebook como tu viste a partir do Facebook começou a comprar não sei quantas outras empresas que podiam ser concorrentes e tendência natural é para a concentração portanto a ideia de que a livre concorrência leva à diversificação pá funciona nos restaurantes não funciona e os setores são diferentes uns dos outros não funciona nem nas telecomunicações nem na energia aliás o que tu assistes no mundo é um processo de concentração não é um processo de diversificação o que tu assistes no mundo é um processo de concentração e aí eu respondo tu mesmo que tu me respondeste ou o Fisco ou seja por isso mesmo o nível de pressão que existe o poder político sobre essas grandes empresas e a troca de favores que existe não é troca não há troca nenhuma é ao contrário é troca não é troca faz centriuais é ao contrário o poder político está subjugado ao poder económico não há uma troca de favores são todas as mesmas pessoas elas saltam do poder político mas porquê que são as mesmas o raciocínio é não ponhas uma posição moralista e pensa porquê que são as mesmas pessoas ou seja porquê que o catrogra não tu estás a dizer só porque é assim no fundo o poder económico tem uns lacais no poder político que lhes vão resolvendo os problemas sim mas essas pessoas que estão no poder político vão pensar eu vendo isto vou conseguir uma coisa não é só no poder político é na comunicação social está bem mas porquê não é que não pagam não tem a ver com isso é uma coisa mais é mais a questão da hegemonia política é uma coisa mais complexa se tu retiras o poder ao Estado, que foi isso que estiveste a fazer dos últimos anos, ao contrário do que se diz, se tu retiras o poder, não há um Estado regulador fraco. Quando eu vejo os liberais dizer menos Estado, melhor Estado, lamento, o Estado lida com o poder, se é mais fraco, não é melhor, porque não tem como descer o seu poder. A razão porque a regulação é uma andota é porque, se tu tens um Estado fraco, os regulados arranjam maneiras de lá meter o regulador. Foi, aliás, o que aconteceu no sistema, até no Banco de Portugal, que tiveste até agora há pouco tempo um tipo que vinha da banca e foi para lá regular empresas onde trabalhou. A razão porque o poder económico tem tanto peso no poder político é porque o poder económico tem tanto peso em geral porque a gente reduziu o poder do Estado. Por isso é que eu defendo uma economia mista. Eu não defendo. Voltando ao que falámos há algum tempo, até onde é que achas. Há aqui duas perguntas. Uma, se calhar, vamos primeiro a esta porque vai lá atrás e eu acabei por não ter resposta. Porque qual é a tua solução para que tu tives um Estado com mais qualidade? Estás a perceber? Porque isso é, pá, isso da esquerda à direita toda a gente percebe. É investir nele. É investir nele ou é... Não é investir nele. Diretamente nele. Não, investir não significa que tens um, deixar de maltratar. Porquê que eu nunca trabalhei no Estado? Porquê que eu nunca trabalhei no Estado? Um, ganho pior, ao contrário do que as pessoas dizem. Se ganhas melhor no Estado em trabalhos desqualificados, no trabalho qualificado, ganhas pior. sim, eu acho que há um problema de partidarização do Estado. Há um problema, mas é um problema que não somos os únicos que vivemos com isso. É um problema que é um problema que é difícil de solução porque também não podes ter um sistema inglês onde de repente tens o Estado a mandar no poder político. Ou seja, os funcionários públicos, o Yes Ministros, os funcionários públicos a mandar no poder político. O pessoal de carreira é que manda. É muito complicado. É uma coisa difícil de resolver. e eu por isso sou a favor de regras intermédias, mas sobretudo tens que criar, como aliás a França tem um bocado investimento em carreira dentro do Estado. Ou seja, tu estudas para, vais para as escolas para chegar-te ao Estado e para seres funcionário do Estado. Acho isso ótimo. Acho essas coisas... E tens que investir no Estado. Investir no Estado significa que conseguiste ter. E o problema é que existe um discurso populista em relação a tudo que é rendimento no Estado. tudo que é rendimento. Tu sabes quanto é que ganha o Presidente da Câmara de Lisboa? Deve ganhar para aí 3.500 euros. Acho que nem isso. Líquidos não ganha isso. Não, Líquidos não ganha. Agora imagina o que é que é. O Presidente da Câmara de Lisboa gera... Um dos mais poderosos do país. Gera 11 mil pessoas. 11 mil trabalhadores. Gera um orçamento provavelmente maior do que várias empresas do PCI-20. e ganha o mesmo do que um quadro intermédio de uma empresa de privada. Os quadros intermédios levaram uma pancada tão grande dos últimos anos. Mesmo um pancada intermédio. Estamos a falar do salário líquido de 2 mil... Esse número que tu deste agora eu tenho as maiores dúvidas que seja verdade. Que um quadro médio ganha 3 mil euros limpos. Estou a dizer um quadro médio de uma empresa grande. Não estou a falar de um quadro intermédio de uma empresa... Uma PME. Estou a falar de um quadro intermédio de uma empresa grande. Quadro intermédio. Não estou a falar do administrador. Eu acho que já está a três quartos. Não, não vejo nenhum administrador em Portugal. Posso dizer que tem empresas gerais que ganham próximo disto. Não, mas o intermédio está muito bom. Entre o intermédio e o administrador está bem. Estou ao quadro superior mas não estou a falar do administrador. Claro, mas eu também não. Quando tu vais por aí abaixo tens isto no Estado. Alguém que trabalha no Estado um quadro superior no Estado pá o privado é 20 vezes mais apelativo. Mas 20 vezes... Não percebi agora. Alguém que trabalha numa empresa do Estado um quadro superior no Estado pá é muito difícil o Estado competir com os privados em termos de salariado. A gente trabalha no privado. Já é mais caro. Depois depende das pessoas. Não há pessoas que têm sentido de serviço público que precisam disso. Mas não é só porque são bonzinhas. Isso é uma motivação para o seu trabalho. Não se sentem... Eu acho que qualquer pessoa quando se... pá é uma coisa porreira. Há uns problemas por exemplo. Por isso é que para mim é muito importante a avaliação de mérito no Estado conseguimos resolver o problema da partidarização da entrada no próprio Estado impedir que os partidos que aquilo seja um... Porque isso é... Não é só porque o Estado fica pior porque isto desmoraliza os bons. Pá desmoraliza os bons. Isso é estranho mas faz. O gajo está ali e depois de repente pum, caiu um gajo ali. Um pior ao lado. Concordo completamente com isso. Agora, a eficácia do Estado vive... A ineficácia do Estado vive também num mito que as empresas privadas funcionam em geral mal. Falando disto aqui dos ordenados por exemplo estamos numa crise violenta as empresas privadas estão em situações complicadíssimas estão a despedir estão a renegociar ordenados porque agora eu já não vou falar porque não me interessa tanto dos donos das empresas dos acionistas para te falar do setor privado dos trabalhadores no setor privado e dos trabalhadores no setor público sabe a ver? Tu não achas um bocadinho pá estranho que esteja a discutir aumentos para o ano que vem no setor público pá quando os trabalhadores do setor privado ou até estranho pá para já acho que há um problema que é assim não há capacidade grande capacidade associativa dos trabalhadores do setor privado é uma grande merda mas essa que é a questão que é uma grande porcaria se eu tiver que cortar isto pronto está bem mas essa que é a questão sim mas tu nesta altura não conseguias pá no privado a malta vinha para a rua reclamar as empresas estão falidas pá tu não conseguias não é questão percebes numa altura normal eu concordo contigo mas nesta altura em particular a malta vinha aos BRs pá e os empresários diziam pá levem-me metam-me na manifestação também estás a perceber? metam-me também na manifestação pá a mim eu sou empresário eu disse assim pá metam-me na manifestação vou também para a enfrentar os empresários que nós estamos a falar eu não estou a dizer que os empresários estão a passar os empregos isto é sempre tudo relativo então vejo preparos porque isso mete muita coisa claro um problema é que os trabalhadores do privado se mobilizem mais para falar da desigualdade entre o público e o privado do que mobilizarem-se para se sindicalizarem e baterem-se por melhores condições para si primeiro uma coisa ou outra estás a dizer que não, não, não a primeira é esta porque é a maneira só há uma razão só há uma razão para os trabalhadores do público terem mais capacidade reivindicativa do que os trabalhadores privados é que têm mais direito não, é que têm mais direito têm mais direito têm mais direito porque o Estado não pode felizmente despedir assim à balda e portanto têm mais direito estão mais seguros e portanto têm uma capacidade de reivindicação maior não, estão mais organizados mas isso é responsabilidade no outro dia estava a discutir com uma amiga que trabalha num sítio num dos sítios onde eu colaboro e que estava a queixar de um corte que vai ter não sei o quê perguntando-lhe a sindicalizar não estás a espera de quê? Milagres? Que o teu patrão seja bonzinho? estás a espera de quê? Achas que por milagre os teus direitos vão ser defendidos? Portanto a primeira se as pessoas dirigissem toda a sua energia de revolta para se organizarem e lutarem pelos seus direitos provavelmente havia alguns cortes que não aconteciam eu sei que as empresas estão mal não estão todas iguais chega-te mais atrás estou à área na máxima as empresas não estão todas iguais claro que não não há empresas que estão em pecado mas há uma grande parte e principalmente tu achas que as pequenas médias empresas devem estar as pessoas muito sofridas o problema não é nas PMs este problema este problema ah não os trabalhadores os trabalhadores não é nas PMs com certeza posso dizer até tenho a sensação que as PMs cortaram depois não sei se visto os números em média as grandes empresas usaram mais o layoff do que as PMs em média e não é porque precisassem mais claro pronto portanto eu o meu primeiro raciocínio não é como parece ser a geralidade das pessoas é incrível vão aumentar os salários os funcionários públicos inacreditados a contábil cortes o meu primeiro raciocínio é pensar nos trabalhadores do privado e pensar claro o que é que não pode ser cortado nos trabalhadores do privado e sobretudo os trabalhadores do privado não têm que fazer uma coisa porque os do público porque os seus patrões também não fazem num momento em que as coisas estão difíceis o trabalhador tem o dever de garantir que a empresa sobrevive e lutar pelos seus direitos não deve suspender a luta pelos seus direitos até por uma razão eu vou dizer-te uma coisa para mim só um patrão só tem legitimidade para cortar salário nos seus trabalhadores quando já cortou imenso nos seus próprios lucros o problema é que tu tens por exemplo empresas que tiveram apoio e vão poder distribuir dividendos claro mas isso não é pá pronto mas aí também eu acho que estás a ir ao particular isto não é disto que eu estou a falar o que eu estou a dizer eu estou-te a falar que é assim que o que eu te digo e isto sabes que é verdade que é se no privado os trabalhadores tivessem a capacidade organizativa e viessem para a rua grande parte dos patrões iam dizer levem os trabalhadores vão para a rua aquilo que estamos a falar não estamos a falar das PME não estamos a falar das grandes empresas os patrões não iam mas tu tens um tecido empresarial gigante PME mas não é aí que as pessoas laborais se põem não é nas PME que as pessoas laborais se põem mas a minha discussão está aí agora quando eu digo assim não achas que é um bocadinho quase pornográfico tu estás a negociar pá no orçamento de Estado um aumento no público pá não achas que isso é demasiado demasiado poder e não achas que isso está muito vinculado ao facto eu não alimento se calhar 30 ou 40% do eleitorado serem reformados e e função pública e função pública mas todos os funcionários não é que tu acompanhas os reformados mas podes não aumentar não, 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 não podes tens que aumentar segundo a inflação por uma razão os reformados têm uma característica que as outras pessoas não têm não podem procurar outros rendimentos ou seja o reformado tem uma característica que não pode adaptar os seus custos portanto tu não pode tratar o reformado quando tratas o trabalhador tu não achas que o Estado português por teres um Estado pá que representa porque não é só os funcionários públicos é uma série de empresas pá que estão condicionadas também pela pela atividade pública e tu não achas de alguma maneira que o motivo para estar tudo caladinho porque o que acontece é que nem o CDS nem o Chega tem coragem de falar sobre este tipo de coisas pá porque eu acho que há um leiturado tão grande isso que tu estás a dizer eu já ouvi de todos os partidos de direito é pá hoje não tenho ouvido quase nada agora Daniel desculpa mas eu agora não tenho ouvido quase nada sobre isso pá todos têm a noção que tem uma grande parte do eleitorado pá na função pública e que portanto não pode sabes qual é a percentagem de funcionários por uso em Portugal não pode ser uma grande percentagem não mas juntamente com os reformados aí não mas não podes mostrar os reformados os reformados os reformados se não recebeu o seu dinheiro o dinheiro que pagaram pá não podes o dinheiro que os reformados recebem não é do Estado é dele sim sim mas a coisa ou seja tu não podes falar dos reformados como se os reformaram mas agora falando de outra coisa é assim o problema do envelhecimento pá tu tens um problema gigante não é porque não é bem assim que eles estão a receber o que descontaram não é não estou a receber o que nós pagamos nós não temos um sistema de capitalização claro também não vamos assim pô-los como uns desgraçados não é reformada eu gosto muito dos reformados mas não é o mesmo dinheiro mas temos que ver isto em perspectiva eles de alguma maneira houve aqui um azar que as pessoas agora começaram a viver que é um disparate e pá e as pessoas estão no ativo agora pá está bem mas estou a receber isto é uma discussão que está a estar em cima da mesa nós temos um sistema de solidariedade intergeracional portanto eles estão a receber o que os pais da mesma maneira da mesma maneira que eles estão a receber o que nós pagamos nós vamos receber o que os nossos filhos pagarem e os pais deles receberam o que eles pagaram e estás a ver o que vai ser cada vez mais complicado mas isso temes que resolver resolvendo o problema do investimento resolvendo o problema do investimento não é matando as pessoas mais cedo talvez a causar um safrodisíaco ou coisas desse jeito para teres mais pessoas a nascer não é só para depois já podes ter mais imigrantes claro não falta não falta a população no mundo a querer viver na Europa agora a questão a questão nem sequer é só essa nós temos que mudar o sistema de financiamento da segurança social e ao invés de ser quem mais emprega que mais paga tem que ter outro modelo e isso está estudado e Portugal até é um bom exemplo de um país que garantiu uma reserva sustentabilidade da segurança social apesar de ter um enorme envelhecimento agora a discussão sobre o público e o privado é porque essa discussão tem uma agenda anterior o discurso da direita ao contrário do que tu estavas a dizer que ataque imenso os funcionários públicos isso não é verdade ataque imenso os funcionários públicos porque isso também dá imensos votos imensos votos funcionários públicos que em Portugal não são bem pagos Portugal não tem mais funcionários públicos imensos países europeus é que o ataque ao funcionário público teve duas funções eu já te disse que acho que a esquerda não tem que ser sindicalista dos funcionários públicos mas o ataque ao funcionário público tem duas funções uma substituir a luta de classes para a luta de trabalhadores do privado e do público dividir para reinar essa é a primeira função dividir para reinar três funções aliás segunda explicar aos trabalhadores que a forma de ser justo não estão conseguindo ser justo é retirar direitos ou seja em vez de eu pôr o tipo de privado a lutar pelos seus próprios direitos ponho o tipo de privado a lutar contra os direitos do público dos trabalhadores que estão no público e portanto isto passa a ser vamos tentar igualizar sempre a descer sempre a descer terceiro é atacar os recursos limitados a terceira função é atacar as funções do Estado mas por exemplo tu acabas de dizer que os recursos nós acabámos de gastar dinheiro que nunca imaginávamos que teríamos em layoffs preciso dizer que layoffs é dinheiro que o Estado transferiu para o privado para a empresa era dinheiro que a empresa pagaria e que passou o Estado a pagar perguntas-me acho bem que haja um aumento dos funcionários públicos para não dar cortes não é a coisa mais relevante do ponto de vista financeiro e político mas é simbólico pois mas então e porquê que a gente escolhe esse simbolismo e não outro mas eu estou a brincar contigo não não mas é isso porque é que a gente escolhe esse simbolismo e não outros mais relevantes do ponto de vista da despesa eu escolho eu escolho eu escolho o Estado está a dar dinheiro a empresas que têm a sua sede ou a sua ou filiais em offshores o que significa que está a dar o dinheiro dos meus impostos a empresas que fogem aos impostos eu escolho esse claro acho que é mais relevante do ponto de vista político acho que é mais relevante do ponto de vista do combate político até é mais relevante do ponto de vista financeiro mérito o bem e o mal que é assim a última coisa que eu acho sempre primeiro queria-te perguntar se tu julgas as pessoas se achas que as sociedades devem estar construídas em pressupostos morais se acreditas no bem e o mal não pronto sim devem estar precisadas então eu queria que me explicasses estas coisas todas e depois desembocamos no mérito para acabar isto é difícil nós precisamos do bem e do mal para viver dá-nos muito jeito não é? não precisamos e para educar os filhos também para eu estar aqui contigo claro e não te ter dado um tabef quando disseste uma pergunta para o cara que eu não gosto nós precisamos disso portanto não se trata de acreditar eu não acredito que o bem e o mal existam antes do homem antes do ser humano ou seja como eu não sou católico como eu não sou religioso tu és ateu ateu como não não acredito eu sou um ateu que acha que a religião é bom que a religião exista mas sou ateu a religião também é isso é um código é algo que nos dá um código moral que faz as pessoas acreditarem que esse código moral lhes é superior não é uma questão de escolha o ateu tem um trabalho muito mais difícil que é acreditar que é uma questão de escolha o ateu tem um trabalho mais difícil sabe que pode escolher o que torna a coisa mais difícil e deve escolher bem quando eu disse por exemplo logo no início da nossa conversa que eu acho que o sentido da vida é isto ficar melhor do que estava significa que eu acho que o sentido da vida é o bem e o mal e é eu portanto eu não acredito em sociedades organizadas aliás é um dos meus grandes problemas com o tempo hiper individualista que vivemos em que o que justifica a ideia de sucesso é a ideia mais importante ou seja mas estávamos a falar de sete itens de cismo há bocado tu não achas que a ideia do bem e o mal montes de vezes é muito mal usada é muito perigosa e que um certo ceticismo em relação a tudo é muito saudável em relação a tudo é péssimo é destrutivo não ceticismo em relação a tudo de alguma maneira é pai eu não tenho tempo suficiente na vida para ser cético em relação a tudo mas pelo menos para desconfiar não tenho tempo para desconfiar de tudo ou seja é um dos problemas do nosso tempo é nós deixarmos de acreditar na autoridade intelectual na que não na autoridade intelectual eu não sei nada de ciência não tenho tempo nem disponibilidade nem capacidade mas quando eu falo do ceticismo principalmente do ceticismo em relação a tudo eu já lá vou chegar já lá vou chegar e portanto eu aceito quando chego ao mundo receber já coisas feitas e não vou pô-las todas em causa mas eu quando estou a falar do ceticismo mas é que eu não acredito no isso em ti mesmo ou seja eu sou fruto da educação que tive da minha experiência e portanto aquilo que nós achamos eu não tenho nenhuma paciência para a conversa do descobre-te a ti mesmo tenho zero paciência para tudo que seja as religiões de autoajuda incluindo as importações de religiões dos outros de outros países mas são pessoas que acreditam muito não são pessoas que precisam eu não tenho nenhuma ilusão de que me vou descobrir a mim próprio sou até porque há demasiadas coisas em mim que não têm nada a ver comigo que recebi e não sei de onde vem e portanto não escrutinarei não chegarei lá acredito que o homem precisa da ideia de bem e de mal para viver precisa dela e que isso é inato no ser humano essa necessidade do bem e do mal que a construção do bem e do mal é uma construção social evidentemente e cultural negociada permanentemente em confronto permanente e acredito que a auto-satisfação com a ideia de sermos pessoas boas é construtiva é boa não estás na linha dos não é dos padres do deserto não sei o que é ou seja a própria ideia quando tu fazes o bem estás a ver tu sentiste bem com aquilo é criticável não acho pelo contrário acho que é um motor porque tu tens essa como é que eles chamam as coisas do deserto não é os abates eles tinham essa corrente que a partir do momento em que tu já estás a perceber já estás é interceiro eu estou a fazer o bem para depois me sentir bem a ideia de sacrifício exatamente e de isolamento é que tem exatamente a mesma função não tem mal nenhum nos bem com o que somos até a própria ideia de martírio trabalha nessa ideia eu sinto-me bem por ser um mártir eu consegui superar a mim próprio ser mais do que eu próprio ficar ou seja eu não estou a dizer que não acredito no altruísmo eu acredito no altruísmo eu não estou a dizer sim porque tu estás a dizer duas coisas eu não estou a dizer que essas coisas misturam-se o prazer que nós tiramos do altruísmo não é egoísta é prazer e nem todo o prazer tem que ser considerado nem tudo o que é bom passa a ser mau tudo o que é bom para nós é mau porque é bom para nós ou seja eu acho que nós precisamos de códigos precisamos do bem e do mal de uma ideia de bem e do mal pessoas mais inteligentes e mais sofisticadas conseguirão perceber que no mal há o bem e no bem há o mal e que todas as qualidades transportam em si defeitos e o oposto também é verdade ou seja eu quando olho para mim mesmo percebo que a minha teimosia pode ser determinação que o meu orgulho pode ser resistência ou seja que as coisas não se dividem nesse mas há uma ideia geral e a ideia geral é aquela que eu disse no princípio se o que eu faço tem os outros existem se os outros existem no que eu faço a empatia com os outros que pode ser mais concreta ou mais abstrata ou seja pode ser em nome das pessoas ou da humanidade pode ser o que fazemos à volta em relação aos nossos amigos e aos nossos familiares ou pode ser o que fazemos em relação ao país ou ao mundo cada um terá até tendo em conta a sua personalidade o seu percurso de vida mas que tu és movido não exclusivamente por não exclusivamente não é que não sejas por uma por uma por a auto-satisfação das tuas necessidades elas também lá estão elas estão lá sempre em na cabeça de um grande herói está quase sempre um grande vaidoso que és maior vaidade do que está disposto a morrer por uma causa que és maior soberba do que a soberba de um franciscano que não precisa dos bens materiais que é superior aos outros e no entanto há soberbas benignas que que se traduzem em coisas melhores para os outros e eu vivo bem com essa soberba portanto agora que o bem e o mal são coisas socialmente e culturalmente e historicamente construídas são e isso é o que faz divergir muitas pessoas mais conservadoras ou seja são construídas são negociadas são 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 eu ouço falar agora muito do anacronismo quando se fala da história das mesmas pessoas que não percebem que desancam no relativismo moral quando se dizem sociedades diferentes há o bem e o mal não está exatamente no mesmo sítio e isso eu sou agora também não acredito na ideia de que tu sozinho constroes a tua própria moral isso não constroes porque a própria ideia de ética e de moral é uma ideia de relação com o outro portanto e o mérito onde é que isso fica aí nesta porque tens sempre uma posição muito não eu não tenho uma posição contra eu acho que o mérito existe a meritocracia é outra coisa eu acho que tu tens um lado muito de pá de de achievement de concretização de querer fazer as coisas de querer fazer as coisas bem deixa-me usar uma imagem que eu que eu que não funciona só para o mérito mas funciona para muitas coisas eu o ser humano todo toda a humanidade quando as pessoas dizem ah estas uma sociedade que se baseia no egoísmo ou uma sociedade que se baseia apenas na 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 ideia de do bem coletivo e que esmaga o indivíduo nós não somos seres simples nós transportamos connosco uma posição egoísta e uma posição altruísta graça de outros pessoas que não são perturbadas transportam em si e a sociedade também e portanto sociedades que baseiam todo o seu funcionamento numa ideia de egoísmo por exemplo os neoliberais acreditam que o egoísmo de cada um encaminha-nos para uma situação de equilíbrio o que aliás totalmente absurdo do ponto de vista prático é o mesmo que dizer tiramos os sinais vermelhos os sinais verdes e em princípio o transit auto-regula-se e ninguém vai querer passar à frente não é verdade é o caos o que eles também dizem é que para uma certa desigualdade não é é a condição humana e faz com que a sociedade eles vão dizer uma certa eles vão dizer uma certa eles vão dizer uma certa eles acreditam eu até falei com um e era uma sorte ah mas é que o problema é que depois quando começas a falar quando nos acham que a riqueza e isso tu também percebes quando se falar do médico uma certa desigualdade realmente eu não esqueço uma racista é esta para mim uma vez um tipo perguntou-me não foi uma escola escola de sétima, oitava e nono portanto tinha que dizer aquilo de uma maneira simples o que é que distingue a esquerda e a direita é uma coisa difícil e eu acho que encontrei uma formulação porque ser feita para pessoas de sétima, oitava e nono é boa porque é simples e eu tentei que não fosse simplista a diferença entre a esquerda e a direita é que a esquerda é que a direita acredita que o privilégio incluindo o privilégio económico resulta do mérito e a esquerda não eu não acredito que as pessoas são ricas porque têm mérito para ser ricas em geral em gemegador a maioria dos casos a riqueza não tem nada a ver com mérito tem muito pouco a ver com mérito e isto é a grande divergência entre a esquerda e a direita por isso é que a esquerda acredita na redistribuição da riqueza e a direita resiste por isso é que a esquerda acredita nos serviços públicos no Estado de Ciência na escola pública não acredita nada não acredita nada achas que não? não, não acho que há uma hegemonia ainda estão a combater uma certa hegemonia e ainda não podem dizer tudo o que pensam mas depois quando fazem as propostas percebe-se que não acreditam quando eles propõem o cheque de ensino percebe-se que não acreditam que acham que as escolas menhóis devem ser depois que já eles já acham que já há mérito no século da primária mas vamos ser justos então ontem estava a falar com uma pessoa que é claramente liberal e ele estava a dizer que o que achava e aí eu concordo eu acho que a grande transformação na sociedade faz-se através mas não deixaste de acabar porque eu ia explicar o outro lado mas já voltas já voltas mas vem do berço portanto ou seja é na educação é que tu consegues mesmo transformar coisas e dá depois também podes fazer aqui que é para nivelar mas tu achas que as pessoas quando chegam à educação quando chegam a uma escola elas próprias nascidas num sítio completamente diferente ficam iguais? não, claro que não eu não sou maluco não, estou pronto as crianças dos bairros sociais transportá-las para as escolas para ao pé de zonas de classe alta vice-versa misturar tudo mas só se consegue com a escola pública claro mas por isso mesmo o que eu estava a dizer este liberal acredita na escola pública até o CDS defende o check-in é porque está bem com isso já nem falo de sensibilidade mas então agora a gente já não tem tempo não tens tempo mas é que eu não expliquei o que é que tu vai explicar o primeiro que vai explicar mas há aqui uma coisa importante também é que pá a esquerda às vezes olha para a direita como a direita olha para a esquerda não, não, não está bem mas pronto mas podia dizer o contrário também mas o que eu quero dizer com isto é a esquerda às vezes olha para a direita como se fossem os tipos ainda é pá todos pelo ver em vir mas qual que é não todos é que acreditam acreditam o essencial que eu disse acreditam que o mérito é que define a riqueza acreditam isso não conheço ninguém isso tudo ou eu discuto com essa pessoa especificamente e conheço as suas indígenas e lideranças de pensamento ou estou a falar dos liberais e os liberais acreditam nisto e portanto acreditam por exemplo no cheque-ensino porque acreditam que o pobre inteligente e capaz tem direito é sim portanto não é contra o pobre é o pobre está a ser prejudicado quando eu ia estar numa escola excelente não perceber que a probabilidade de um pobre estar à partida mesmo quando vai para a escola a igualdade de circunstâncias com o rico é baixíssimo pronto e portanto o que eu estava a dizer eu estava aqui a fazer uma matiz que depois não me deixaste a matiz é esta nós carregamos toda ou seja a sociedade com tem estas contradições e eu um exemplo que para mim é bom ou seja eu até acredito que o capitalismo tem sempre ilhas de socialismo e o socialismo tem sempre ilhas de capitalismo nem que seja o mercado negro portanto porque porque nós somos seres contraditórios e temos uma pulsão permanente para a cooperação e para o egoísmo traz duas sociedades que acreditam que podem viver exclusivamente da cooperação sem egoísmo são desfuncionais não funcionam sociedades que acreditam que podem viver apenas com o egoísmo não funcionam que é aquelas para que nos estamos a encaminhar e não funcionam portanto eu acredito que as sociedades ideais e é por isso que eu sou um social-democrata são sociedades que gerem estas duas características são híbridas cooperação e egoísmo elas não precisam de níveis de desigualdade porque há uma diferença a defender a igualdade a defender o igualitarismo eu não defendo que todas as pessoas ganhem o mesmo eu defendo equidade e igualdade e isto significa há um livro muito interessante que infelizmente não me estou a lembrar do nome dos dois autores que também não são propriamente grandes pensadores porque aquela é sobretudo número que se chama Espírito da Igualdade e que demonstra que as sociedades mais igualitárias nos países do primeiro mundo só nos países do primeiro mundo o que interessa o que define todos os fatores relevantes de qualidade de vida não é o PIB é a igualdade ou seja que te mostra que não é nas sociedades mais ricas que nas sociedades mais ricas por um lado ou sociedades mais igualitárias no primeiro mundo portanto a partir de um determinado nível as sociedades mais igualitárias têm menos obesidade menos pessoas presas menos problemas mentais menos crime são mais felizes não para mas é que isto não é uma tese são números 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 e percebe que não há nenhuma relação com o PIB nenhuma por exemplo o Reino Unido tem os piores números dos países desenvolvidos em tudo isto com Portugal aliás portanto Portugal e o Reino Unido são países parecidos curiosamente apesar de um ter um PIB per capita muitíssimo maior do que nós e países os países escandinavos claro estão quase sempre em primeiro porque são sociedades igualitárias sociedades igualitárias quando assim um exemplo que me lembro a rei que há a vi como a ver estava em casa de um arquiteto e ele disse aquele senhor ali à frente é pintor não era pintor como os que aqui pintavam casas a casa dele era quase igual ao lado do arquiteto porque eles tinham diferenças salariales o mundo devia receber para aí o dobro ou o triplo do outro não recebiam dez vezes mais nem quinte nem vinte para mim as sociedades igualitárias não são cidades onde o mérito pessoal que eu acho que existe há pessoas mais trabalhadoras do que outras nós não somos exclusivamente fruto do nosso contexto também somos fruto da nossa vontade e eu por isso não acho que uma coisa é as sociedades meritocráticas são as sociedades que acreditam que nós estamos melhor ou pior dependendo sobretudo ou exclusivamente do nosso mérito eu acho que nem se quer sobretudo não é sobretudo eu não preciso só dizer isto eu podia não ler nada podia não ter feito quase nada de esforço para me cultivar seria sempre mais culto do que a maior parte dos portugueses porque o que eu aprendi logo à partida foi à mesa de jantar claro nenhum mérito nenhum esforço por acaso forçei-me para me cultivar mas podia-me não ter esforço claro e portanto e isto não é uma pequenina mais eu construí uma rede de contatos logo à partida familiar e não sou sequer de uma família especialmente privilegiada bem do ponto de vista económico não sou de toda uma família privilegiada claro mas tinha uma rede de contatos claro que evidentemente não precisava de nenhum favor conhecia as pessoas conhecem sabem que tu és bom só para descobrires um tipo bom é difícil tu descobrires um tipo pá há um tipo tu estás ali na Deloitte e dizes pá há um tipo que vive ali na cova da Moura pá que o tipo tem um jeito para números e a gente ia lá buscar é verdade que ela não chegou para a universidade não conseguiu mas a gente pá parece que não existe não existe pronto dizer isto não é crer sociedades onde acreditamos que o esforço individual não conta acho que é contato agora vou dizer-te uma coisa seguramente polémica acho que ninguém deve ser pobre ninguém incluindo o Mandrião eu também acho pois mas é que não julgo-se porque é uma posição muitíssima ou seja tem a ver com questões morais também tem a ver com questões morais e até questões egoístas eu quero viver a mim pior a minha vida a minha uma sociedade onde há pessoas pobres e portanto partindo daqui eu acredito que o mérito existe claro que acredito que o mérito existe porque não acreditar que o mérito existe era não acreditar que a liberdade existe e que nós não somos livres de fazer escolhas mas acredito que as pessoas têm o direito têm o direito a não querer ser os melhores quase as pessoas têm o direito a querer ter a fazer uma escolha que eu acho absolutamente legítima que é eu vou fazer um trabalho que não me preenche especialmente o trabalho não é o centro da minha vida e quero ganhar o suficiente para cumprir os meus deveres quero ganhar o suficiente para poder viver minimamente e não tenho trabalho conheço várias pessoas assim e são assim e dizem o trabalho não é uma coisa muito importante da minha vida a mais importante para mim é ler é é não fazer nada pronto eu não fazer nada acho que não podes por uma razão porque de facto tu tens que contribuir para um esforço coletivo tu estás integrado e para tu não fazeres nada quer dizer que alguém está a fazer por ti mas o que eu quero dizer é que assim podes fazer o mínimo podes fazer o mínimo de que o dever te obriga a fazer agora um problema é que tu estás a falar com um tipo isto aliás muitas conversas minhas são contra contra a minha própria biografia porque eu trabalhei sempre no privado e sou o arcaólico e o problema é eu ter percebido que sou um arcaólico sou uma pessoa que superenche com o trabalho muito com o trabalho em grande parte com o meu trabalho e várias vezes olho para mim e vejo isso como defeito como uma pobreza como qualquer coisa que não é que me enriquece como qualquer coisa que me empobrece ou seja o facto e a Andrés eu costumo dizer a brincar eu não sou suficientemente interessante para não trabalhar isto é muito engraçado para poder estar não sou suficientemente contemplativo não sou isso é ironia isso não, não, não não estou a dizer ironia eu sei eu sei eu sei eu sei eu sei acho que pode ser que um dia venha a ser e venha a dar espaço para descobrir os meus lados mais interessantes do que o trabalho mas não sou o que me assusta é uma sociedade onde eu que vejo isto como um defeito passa a ser uma enorme qualidade hoje as pessoas dizem que sou o arcaólico estão a se elogiar a maior parte das pessoas ninguém diz eu sou alcoólica eu bebo muito eu sou alcoólico ninguém as pessoas dizem eu sou o arcaólico e dizem o mesmo é como quando dizem que os seus filhos são sobresultados que acham que é uma enorme qualidade não percebendo que é um enorme é um problema é um problema as pessoas dizem eu sou o arcaólico sabes eu trabalho muito e isto passou a ser uma cultura e é uma cultura que nos foi imposta por quem tem a hegemonia cultural e quem tem a hegemonia cultural é quem vive do nosso trabalho e é mesmo assim ou seja quem tem a hegemonia cultural Gramsci os senhores que falam do marxismo cultural deviam ler Gramsci com um pouco mais atenção explicava como as classes dominantes conseguem impor uma moral e a moral do trabalho que eu tenho metida até a medula é uma moral que é imposta por aqueles que querem uma sociedade totalmente viciada no trabalho para quê? para que possam produzir muito as classes dominantes e os países dominantes e as culturas dominantes sim que a ideia que é trabalhar aquelas pessoas que vão trabalhar para uma empresa onde não ganham assim tão bem trabalham 10 horas por dia e acham que são extraordinárias é ótimo eu trabalhar aqui 10 horas por dia para um outro tipo ficar com o meu dinheiro e isto é uma mentalidade que se instalou onde a ideia do ócio passou a ser mal vista a luta que demorou que tem mais de 100 anos 8 8 8 8 horas para trabalhar 8 horas para dormir 8 horas para nós está a desaparecer com a ideia de que os 8 horas para nós são um direito que nós vamos um tempo e eu contra mim falo porque eu tenho esta cultura totalmente entranhada e mais não tenho a certeza se quer que não tenha orgulho dela o que quer dizer que foi feito muito bom trabalho pá diz que acabamos aqui acho que foi uma boa maneira uma maneira bastante humilde também de acabar a conversa pá eu gostei imenso foi super fixe então a ver